Fala galera, Marcos Nerda, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Tropa, trazer outro modelo de base pra vocês, tá? Lembrando que eu tenho esse blueprint aqui, tá galera? Tá salvo no meu perfil da minha conta. Lembrando que as senhas do blueprint é tudo 000, tá? Pra quem não sabe o meu ID, eu já vou deixar o ID também na descrição do vídeo aí, tá bom tropa? Você só precisa do ID, colocar a senha do projeto, escolher o seu projeto que você quer pegar, ir lá e salvar ele e colocar a senha 000, tá bom? Então galera, eu já coloquei ele aqui no chão, vou só quebrar essas paredes aqui, tropa, porque eu vou fazer ela com um teto duplo, tá? Essa aqui ela tá salva com um teto normal, tá galera? No caso, só você quebrar aqui e fazer teto duplo e pronto, bem. Aí ó, tá só as fundaçãozinha normal. Tudo parede duplo, tá galera? Então não precisa você fazer e chegar no servidor, até aquele tempo todo você fazer as paredes duplas, que dá aquele trabalhão, né galera? Sem falar o tanto que madeira você tem que farmar pra poder fazer esse teto duplo aí, né tropa? É parede dupla na verdade, né? Essas fundações duplas aí. Então dá bastante trabalho, galera. Já deixei salvo aí, prontinho. Vem tudo mastigadinho pro Platinum 9. Platinum! Ah, preguicinha, bem. Vou colocar a porta aqui, vou colocar outro teto duplo. Beleza? Prontinho. Eu não salvei ela já direto assim, galera, porque eu nem sempre eu uso ela com um teto duplo, tá? A maioria das vezes eu uso ela com um teto normal. Lembra aí galera, que esse modelo de base aqui é uma base pra você segurar a raid, tá galera? Pra quem tá cansado de ficar tomando raid, esse tipo de coisa aí, joga só, ela vem joga só em duo, né tropa? E tá cansado de tomar raid, né Platinum 9? Porque essa base aqui, galera, é pra você segurar a raid, velho. Vai facilitar muito, tropa. Muito mesmo pra você segurar a raid na base, tá? Colocando o teto errado aqui. Prontinho. Só colocar as paredes em volta aqui agora. Deixa eu começar por aqui. Aqui eu tinha colocado errado. Aí. Pronto, galera. É só rodear em volta aqui de novo, colocar as paredes. E prontinho. Aqui eu tinha colocado errado também. Lá de fora você não precisa colocar teto duplo, tá galera? Só no meio mesmo, só no... No meio da base ali, não tá o loot. Aqui você vai rodear de porta, tá? Do Platinovski. Lembra, viu Platina? Vai colocar um monte de porta em volta da base, tá? Ah, essa aqui você não precisa colocar a porta não. Aqui, porta aqui também. Aqui também. Aqui não precisa. Agora aqui no canto, porta dupla também. Em todos os cantos da base, vai colocar a porta. E não coloca parede, galera. Não coloca parede de forma alguma. Como eu falei pra você, essa base aqui é pra facilitar pra você segurar o raid, tá? E dificultar pra quem for te raidar. Então você tem que dar um jeito de você chegar fora da base. É... Rudear a sua base ali inteira. Em qualquer lugar da... Você tem que chegar em qualquer lugar da sua base o mais rápido possível. Então, quanto mais porta você colocar, mais difícil vai ser pra você. E quanto mais difícil pra você, mais fácil fica pra quem tá te raidando, Platinovski. Então você tem que facilitar o máximo possível pra você e dificultar o máximo possível pra quem tiver te raidando. Beleza? Pode só colocar o teto aqui em volta. Aqui eu esqueci de colocar o roof ainda. Pronto. Aqui nesse roof, galera, geralmente eu colocaria a porta, né? Mas não precisa colocar a porta nessa base aqui, tá, galera? Essa base aqui, como eu falei, você tem que facilitar pra você, tá? Então coloca o máximo de porta... É... O máximo de... Dificuldade pra quem for te raidar, galera. E não pra você mesmo. Porque você... Aí você atrasa, galera. Você fica na porta ali. Principalmente se você tiver com a internet meio ruim, né? Ou internet... Ou então se o servidor tiver um pouco meio lagado. Você clica pra abrir a porta, a porta não abre. Enfim. Então vai aquela burocracia do caramba, né? Que ela demora, né? E cada vez que você demora, mais facilita pra quem estiver te raidando, né? O cara não tem que ficar ali te matando, ou enfim. O cara não precisa ficar se preocupando com você porque você mesmo se atrapalha, né? Pronto. Colocou os tetos aqui tudo. Agora você vai rodear novamente em volta aqui de porta, tá, Platinovski? O mesmo jeito que você fez lá embaixo. Você vai fazer aqui no segundo andar. Aqui, agora, você vai colocar as paredes com janela. Aqui em cima, você vai só colocar as paredes normais no outro teto, né? Pronto. Você coloca a parede. A parede com janela, né? Pra você olhar fora da base. Aí vai ser tipo uma área de PVP, tá, galera? No segundo andar. Lembra, galera. A área de PVP, não adianta você colocar ela muito lá no terceiro andar ou quarto andar. Fazer a base com 10 andar e colocar a área de PVP lá em cima. Porque daí os caras começam a raidar você por baixo. Você não tem o que fazer, Platinovski? Você tem que pular lá embaixo da sua base pra você conseguir dar counter raid. Aí aqui você tomar a área de PVP, né? Pra você conseguir matar os caras. Trocar um PVPzinho top, né, tropa? Só trancar de volta aqui de teto. Calma aí. Aqui, beleza. Ai, não era pra pular, caramba. Ainda pulei o lugar errado ainda por cima. Ah, consegui isso aí? Não, mas eu tive que quebrar. Pronto. Beleza. Aqui coloca a porta. 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 Apesar de ter pouca porta, galera, ainda tem muita, né? E pouca porta, mó de falar, né, Platinovski? Porque tem muita porta aqui ainda, né, tropa? Mas não pode colocar menos que isso também, né, galera? Não adianta colocar pouco e nem muito. Colocar muito atrapalha. Se colocar pouco, você ajuda, né? Quem tiver te raidando. Aí não adianta também. Aqui, colocar, é, teto, parede dupla, né? Quer dizer, teto normal, né, galera? Meia parede. Vou colocar dois teto aqui. Beleza? Lembra, galera, que essa base aqui, pra você segurar o raid tranquilo, pra você conseguir segurar a raid tranquilamente, sem se apavorar, esse tipo de coisa, é, você tem que fazer exatamente o que tá aqui, tá, tropa? Cada parede que eu coloco aqui, cada teto, cada coisa que eu colocar aqui, tropa, tem uma finalidade específica, tá? Então eu não tô colocando teto à toa aqui, ou parede à toa, tá, Platinovski? Tudo que eu tô colocando aqui vai ser usado pra alguma coisa, alguma finalidade específica aí, beleza? Então faz exatamente igual tá aqui, Platino. Aí, teto dupla aqui, beleza? Calma aí. Agora foi, beleza. Também. Prontinho. O certo, galera, vou você colocar no teto aqui, ó, o cara, provavelmente o cara não vai raidar pelo teto, né? Porque ele vai ver que é teto duplo, e aí o cara já não vai mais querer raidar pelo teto. Aqui o certo é você colocar uma escala do bravo, né, tropa? Aqui também, você vai colocar outra escala do bravo. Acho que eu vou fabricar ali, galera. É, lembrando pra gente, ó, aqui nesses cantos, galera, ó, lembra nos cantos, tá? Você vai colocar, eu tô colocando um baú pequeno aqui, mas você tem que colocar baú grande, tá? Ou você quiser colocar baú pequeno também. Você que vai escolher aí. Mas o certo é você colocar um baú grande pra você colocar mais armas, né? Beleza, olha aqui, em volta agora você vai colocar esses teto aqui, ó. Que é o que vai te ajudar também pra você dar counter raid, tropa. Lembrando, você vai, galera, você vai conseguir dar counter raid em qualquer lado. Então, galera, não vai dar tempo. Depois você vai entender certo como é que funciona isso daqui, mas não dá tempo, galera. É do cara colocar a bomba. O cara coloca a bomba ali, o cara morre com as bombas na mão. Lembra, né, pessoal? Você tem que ser meio rápido também, né, bem? Não tem que ser muito lento também, porque senão você vai tomar o famoso. Porque tem cara que chega pra raidar e ele faz isso tudo muito rápido, tropa. Os caras não ficam esperando ali você reconstruir a base, fazer outra base pra depois continuar, né? Colocando bomba, não. Tem cara que chega e já mete bomba ali, já atravessa a base de um lado pro outro e já era. Não dá tempo de fazer nada. E essa base aqui é pra facilitar isso daí, tropa. O que mais que o cara seja bom de raid, você vai conseguir segurar a raid de qualquer forma, tá? Beleza? Eu esqueci de trancar o teto, né? Prontinho. E aí, já chegou gente aqui. Meio, você não vai me raidar aqui não, hein, Felizardo? Pior que tá em horário de raid, galera. Se o cara vem aqui, o cara mete uma bomba aqui na... Aqui nesse servidor, cada vez que você morre, você nasce com 10C4. Toda vez. É servidor mod, né? Beleza. Aqui. Pronto. Aqui também. Você vai colocar luxo de PVP, tá? Pra tirar. Aqui dá pra você colocar a cama normal, né? Aquelas camas grandes que você nasce mais rápido, esse tipo de coisa assim. Pronto. Aqui porta. Aqui porta. E agora é só tampar de teto. Aqui também. E aqui também. Aí, agora falta só aqui. Pô, aqui eu coloquei errado. Porta aqui na frente. Aqui. Parede. E aí o teto. Prontinho. Aí, galera. Aqui abaixo tá praticamente pronta já, tá? Só fazer o muro aqui depois. Mas aqui abaixo tá praticamente pronta, galera. Vocês podem entender ali, ó. Eu vou chegar ali na frente. Eu vou só colocar uma rampa aqui pra mostrar pra vocês melhor. Esperar amanhecer também, né, tropa? Porque tá de noite aqui agora. Esse aqui tá meio complicado, né? Mas agora aqui, galera. O teto. Dá pra você fazer o muro também, tá? O muro também não adianta você fazer aquele murão gigantesco. Os caras vão usar planador, né, galera? O cara geralmente quando vem raidar tem planador. Então não adianta você ficar perdendo tempo fazendo aquele muro gigantesco. Aquele monte de coisa ali que não vai adiantar nada, tropa. O cara vai pular o muro. Não tem planador que vai raidar em clã. Esse tipo de coisa. Geralmente os caras ficam pular de fora, né, tropa? Dando feather raid em rampa. Esse tipo de coisa assim. Pronto. Agora aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, ó. Faz de conta que o cara tá ali te raidando. Você tem entrada da sua base. Ó, pra mim o servidor já tá lagado aqui, tropa. Servidor mod, né? Isso aí não adianta. Aqui, galera, ó. Você pode vir... Você tem área de PVP em qualquer lugar da sua base, tropa. O cara tá vindo te raidar, ó. Você consegue matar o cara por aqui. Ou então você já sai por aqui, ó. Pela outra porta. Enfim, galera. Você tem saída e entrada na sua base em todos os lugares, tropa. Em todos os sentidos, ó. O cara pode tá te raidando em qualquer lugar. Você vem ali, dá uma roquetada no cara. Mete bala no cara e volta de novo, né? Então você tem uma área de PVP, galera. Insana na sua base, tropa. Vai ficar essa menor. Não é essa aqui não. Pera aí. Essa aqui, ó. E... Pronto. É só se você abaixar aqui, pronto. O cara já não consegue mais acertar a sua cabeça, né? É que mata o cara ali. Já corre de novo. E deixa ali, tropa. O certo é você ter rastreador também aqui em cima, tá, galera? Aí você mata o cara ali fora. Você pula pra baixo. E já dá... Já coloca... Pula pra baixo, né? Com o rastreador na mão. Coloca o rastreador na mão e você matou o cara pra não deixar o cara recuperar o loot, né? Tirar uma vez e você mata o cara que tá com as bombas, aquelas coisas ali. Então você pula pra baixo e já pula com a rastreadora na mão, né, tropa? Coloca ela no chão ali. E aí, galera? Aqui tá a base praticamente já pronta, tá bom? Então é isso. Prato de novo. Até a próxima.